Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de agora é a aula de número 166. Mais uma aula de Matemática e Ciências da Natureza, tá bom? O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos medir alturas. Exatamente, né? E aí, ó, eu queria já antecipar para vocês que existem, assim como nas receitas que nós fizemos aqui, a Pró falou para vocês que a gente pode utilizar a balança, mas também a gente pode utilizar os medidores, aqueles copos medidores, mas a gente também tem um recurso em casa que são os copos, as xícaras, as colheres, que servem como medidores, né? Unidade de medida. Não são medidas convencionais, porque pode ter colher um pouco maior, um pouco menor, né? Mas os copos medidores e a balança, elas são medidas convencionais, ou seja, elas seguem um rigor, né? Um padrão. Nesse caso aqui, nas alturas, também a gente tem alguns instrumentos que servem para medir, né? A gente pode ter medidas convencionais ou medidas não convencionais, né? E aí, para as medidas convencionais, aqui na minha imagem já tem uma régua, né? Que você pode ter em casa ou não. Na escola, geralmente tem lá régua, as Prós usam as réguas, que servem para a gente medir com exatidão os tamanhos de pequenos objetos, né? Para a gente medir grandes objetos, aí a gente utiliza outros recursos, tá bom? Mas além desses objetos, nós também podemos comparar, podemos medir objetos usando outros instrumentos de medida, tá bom? Então, a Prós queria que você observasse esses animais, né? Que estão aí na imagem. Observe eles, o tamanho de cada um, né? Olhem o tamanho das patas, o tamanho dos rabos, né? Olhem todas as características dos animais, o tamanho deles, tá certo? Qual é o mais alto? Qual desses animais que a Prós mostrou anteriormente, ó? É o mais alto. Conseguiu ver? Qual é o animal mais baixo, né? E o que você pode dizer sobre o tamanho desses animais? Eles têm o mesmo tamanho? Ou eles têm tamanhos diferentes? Tem algum animal que tem um tamanho aproximado, um tamanho parecido? Outra pergunta, ó. Qual é o animal que tem o rabo mais comprido? Eu não sei se vocês lembram, mas lá, ó, no início de nossas aulas, a Prós fez uma leitura de um conto que se chama Quem vai ficar com o pêssego, né? E aí, nesse conto, os animais da floresta, eles ficam discutindo quem é que ia ficar com cada animal. E aí eles falavam que quem ia ficar era o animal maior. Aí depois eles falavam que quem vai ficar é o animal com o pescoço mais comprido. Ou então o menor animal. Ou o animal que tem a maior boca, né? E no final das contas, eles foram fazendo as medidas. Depois eles foram pesando os animais, né? Eles foram fazendo vários cálculos, né? Para ver qual era o animal que iria ficar com o pêssego, né? Então, as medidas, elas servem. As medidas servem para a gente comparar tamanhos, né? Medir quantidades, né? E as medidas de altura também servem para isso, né? Então, aí na sua casa, será que você já se parou perguntando, né? Sobre a altura das coisas, né? Já observou se as coisas têm todos os mesmos tamanhos? Então, olha só. Nós podemos medir o comprimento das coisas e objetos e comparar se são mais compridos ou mais curtos, mais altos ou mais baixos. Então, a gente pode fazer isso, né? Essa comparação entre objetos. Por exemplo, a proiane. A proiane é mais alta ou mais baixa que a pro joana, né? Por exemplo, então você observa as duas prós e vê qual das duas é mais alta ou mais baixa. Então, a gente faz essa comparação de comprimento. Até visualmente a gente consegue, né? Mas saber quanto de altura eu tenho, quanto de altura a joana tem, aí a gente precisa de um instrumento para medir a nossa altura. Tá joia? Então, aqui, por exemplo, se eu perguntasse a vocês qual é o prédio mais alto, é o prédio 1 ou o prédio 2? O prédio 1 é o mais alto. O prédio 2 é o mais baixo, é um pouco mais baixo que o prédio 1. Outra imagem para vocês observarem. Qual desses caminhos é mais curto? É o 1 ou é o 2? O 1, né? O 1 é mais curto. Olha só. O 1... Passou. Deixa eu ativar aqui a caneta. O 1 vem até aqui. E o 2, ó, é um pouco maior. É isso aqui, ó. Essa quantidadezinha é maior que o número 1. Então, visualmente, a gente consegue ver qual é o maior, qual é o menor, comparar, né? Mas para saber quanto é que mede cada um desses caminhos, a gente teria que medir, usar um instrumento de medida. Ou a régua, ou a fita métrica, né? A trena também são instrumentos que a gente pode usar para medir as coisas, tá bom? A gente vai fazer uma atividade agora. Tá joia? Já vou interromper aqui. Para a gente fazer nossa atividade. E depois a gente vai ter um desafio, viu? Uma atividade aí, prática, para você fazer na sua casa. Com a sua família. Com todo mundo que mora com você. Então, aqui é a atividade. Olha só. Observando aqueles animais que a Pró mostrou para vocês lá no início da aula. Observando aqueles animais. Qual deles? Se a gente fosse organizar, na verdade, né? Se a gente fosse organizar esses animais. Seguindo essa ordem aqui, ó. Esse comando. Do mais baixo. Começando do mais baixo. Qual animal desses aqui é o mais baixo? O coelho, né? O coelho é o mais baixo. Então, vou botar aqui o número 1. Depois do coelho, quem é? Deixa a Pró apagar e colocar aqui. Está bem pequenininho, né? Depois é só para a gente se basear. Qual é, depois do coelho, o mais alto depois do coelho? A Pró vai colocar ele lá, ó. Pronto. Vou colocar logo para não confundir vocês. Prontinho. Depois do coelho, qual é o animal que vem? Que é um pouquinho mais alto que o coelho. Será que eu posso colocar aqui o cavalo? Não, né? Porque o cavalo tem animais que são menores, né? Que o cavalo. Então, o cavalo está no lugar errado. Vou colocar o cavalo aqui. Então, qual é o animal que vem depois do coelho? O pato, né? A Pró vai colocar o pato aqui no quadradinho. Tá, jóia? Depois do pato, qual é o animal? O porco, né? A Pró vai colocar o porco lá em cima. Depois do porco, qual é o mais alto? É o cavalo. Olha só o cavalo aqui onde está. Ou a vaca. Ó a vaca aqui. Qual é o mais alto? O cavalo ou a vaca? A vaca, né? Que quase deu um problema aqui para a gente identificar qual dos dois é mais alto, né? Ó a vaca. E por fim, ó o cavalo. O cavalo é mais alto, né? Que a vaca. Aqui está errado porque ela ficou menor, não foi? Ficou maior que o cavalo. Pronto. Então, o cavalo é o último animal da sequência, né? Então, o coelho é o menor. O coelho é o menor. E o cavalo é o maior. Agora, se a gente começasse pelo mais alto, como é que a gente faria? A gente faria o contrário. Então, a gente começaria do cavalo. Opa, vou deixar ele aqui. Ó, do cavalo, que é o mais alto. E depois, a vaca. Depois, o porco, o pato e o coelho. Beleza? Então, a gente organizou os animais da ordem, ó, do sentido crescente, ó. Do menor para o maior. Ou seja, ó, foi do menorzinho, do coelhinho, ó. Eu fiz aqui um coelhinho. Até o animal maior. E na atividade de baixo, a gente fez do maior aqui, do maior cavalo. Pronto, tentando desenhar o cavalo, viu gente? No jump. Olha o cavalo da Projeto. Então, aqui a gente começou do cavalo e foi até o coelho. O coelhinho que é o menor. Então, no primeiro, a gente fez a ordem crescente do menor, o que é menorzinho, para o maior. E aqui, no segundo, a gente fez o contrário. A gente sabe o tamanho exato deles? Não. A gente está observando a estatura, o tamanho, e está comparando eles. Tá certo? Aqui agora, né? Qual desses animais tem a perna mais comprida? Ó. Ui, deixa eu pegar a canetinha aqui. O que tem a perna mais comprida? Vamos ver? A perninha do porco, olha só o tamanho que é. A perninha do cavalo. A perninha do pato. A perninha da vaca. Ou até a grande da vaca. A vaca. E a do coelho. Qual é que tem a perna mais comprida? As pernas mais compridas? O cavalo. O cavalo tem a perna mais comprida. Qual é que tem a perna mais curta? O coelho, né? Deixa eu botar aqui atrás. O coelho tem as pernas mais curtinhas. Olha só. Mais curtinhas. Certo? Em relação, né? Se eu fosse comparar o coelho. Eita, perdão, gente. O porco em relação ao pato. Qual dos dois tem a perna mais comprida? O porco ou o pato? O porco, né? Em relação ao cavalo e a vaca. Qual é que tem a perna menor? A vaca, né? Então, também a gente está observando. E o que a gente usa para medir? Como a Pró falou aqui com vocês, né? Que existem instrumentos que são apropriados para fazer as medidas, os tamanhos. A Pró vai procurar aqui na imagem, para mostrar para vocês. Como a Pró falou, a trena. Geralmente quem usa são pedreiros. Olha ela aqui. Engenheiros, arquitetos usam esse instrumento para medir paredes, medir a altura da parede, o teto, né? Então, esse instrumento que eles utilizam para fazer essas medidas. Para a gente fazer medidas escolares, na escola, em casa, né? Nós usamos a régua. Olha só. Vou selecionar aqui a imagem da régua. Então, aqui, ó. Deixa eu escrever o nome dela, caso você não saiba, ó. A trena. E aqui é a régua. Existe mais algum outro instrumento utilizado para medir? Será? Aqui a régua a gente mede, por exemplo, a folha de papel. Quando a Pró fez aqueles cartões de Natal, a Pró mediu utilizando uma régua, né? Porque são medidas pequenas, né? E a gente faz ali em casa ou na escola. Mas, por exemplo, quando a gente vai, né, comprar, encomendar uma roupa a uma costureira, né? A costureira usa o que para medir o nosso corpo? Saber qual o tamanho da minha roupa, né? Porque a roupa para mim pode não servir para Ione. A roupa de Ione pode não servir para mim, né? Então, como é que a costureira sabe qual é o meu tamanho correto para não ficar com a roupa ou curta demais ou longa demais? Então, o que a costureira usa? Será que ela usa uma trena? Será que esse instrumento aqui é o ideal para medir uma pessoa? Essa parte dele aqui, ó, é de metal e pode até machucar. Então, será que é ideal para medir corpo? Acho que não, né? E a régua dura desse jeito, será que ela dá para medir assim, ó, fazer a volta no braço da gente? Hum, não dá. Então, o que é que a costureira faz? A costureira usa uma fita métrica. Olha só. Uma fita métrica. Olha como ela geralmente é um plástico bem molinho, né? E aí, as costureiras, né? Também, os médicos, né? Alguns médicos usam para medir a barriga da mamãe, né? Para quando a mamãe está grávida, para ver qual o tamanho da barriga, para ver se o bebê está crescendo, né? Direitinho na barriga da mãe. Então, eles fazem as medidas usando a fita métrica, por exemplo, né? E aí, quando as crianças vão também ao pediatra, vou colocar aqui, trena, puxar para cá, trena, a régua, vou botar para cá. Vou escrever aqui o nome fita métrica, ó. Então, quando as crianças, geralmente, elas vão, né? No consultório do médico, da médica, o médico pesa a criança, né? E também, além de pesar, ele mede aquela criança, né? Numa balança que é própria para isso, ó. A Pró não está achando aqui balança. Se é uma balança, a Pró vai tentar mostrar aqui para vocês como é, certo? Não está aparecendo aqui. Com essa balança que a Pró está explicando para vocês, né? Tem a parte de baixo, né? Que a criança sobe na balança, né? E aí, mostra o peso da criança, né? Dezenove quilos, vamos supor. E nessa parte daqui, ó, que é uma... Fica em pé, assim, é como se fosse um ferro, né? Em pé. E aí, tem aqui... É, para cá. Perdão, a Pró fez errado, ó. Desenho da Pró. Para cá. E aí, tem aqui, ó, um medidor, né? E aí, essa parte daqui da balança, né? Para medir a altura, ela é regulada. Então, se a criança for menorzinha, essa balança aqui, essa parte daqui, ó, vai descer. Se a criança for um pouquinho mais alta, essa parte daqui, ó, que está aqui, ela é móvel. Ela desce e sobe. Se a criança for mais alta, aí essa parte sobe, né? E aí, a moça que mede a criança, ela encosta essa parte aqui, ó, na cabeça da criança. A criança fica aqui em pé, ó, da balança, se pesando e a moça medindo a altura. E aqui, ó, está a medida, né? A métrica da criança. Se a criança mede um metro, um metro e meio, aqui, ó, vai indicar. Está certo? Está todo marcadinho. Em alguns consultórios, as médicas têm algumas girafas, né? Que aí, a gente fica bonitinho, né? As girafinhas. E aí, mede as crianças, ó, no pescoço da girafa. Aqui tem as medidas, ó. A criança fica aqui perto. E a médica observa, né? Qual é a altura dessa criança? A gente nota também essas medidas no parque, né? Então, tem brinquedos que as crianças não podem usar no parque, porque elas são pequenas demais, né? Então, aí, elas são impedidas de entrar naquele brinquedo, né? Então, é importante essa medida, né? Saber o tamanho das coisas é muito importante em nosso dia a dia. Está certo? A prova vai interromper e vou voltar lá para o slide, porque para encerrar a nossa aula, a prova tem um desafio para você e para a sua família. Está bom? Então, o que é que você vai fazer aí agora? Uma atividade que você vai fazer. Observe aqui essa imagem, ó, dessa criança. Observe aí a imagem. Olha só a criança aqui em pé, né? E tem aqui uma linha, né? Como se estivesse medindo algo. Aí a PRO quer saber de você essas perguntas aqui. Qual é a sua altura? Você sabe? Né? Pergunte à sua mãe, ao seu pai. Se você já sabe qual é a sua altura. Se você não sabe, pergunta a eles qual é a sua altura. Se você já sabe, anota aí no seu caderno. Minha altura é. E vale dizer, né? Que você está crescendo. Então, pode ser que agora você tenha essa altura, mas lá em janeiro de 2022, fevereiro, você já tenha crescido um pouco mais. Está certo? Então, é sempre bom acompanhar aí o quanto você está crescendo a cada mês, né? E vale saber qual é a sua altura. O que a PRO quer desafiar você, ó? Medir a sua altura usando palmos, né? Então, você vai aí ou ficar na parede, encostado na parede, e você vai pedir ajuda ao papai ou à mamãe para medir a sua altura usando os palmos deles, tá bom? Então, você vai, ó. Ele vai ficar aqui, como está mostrando, ó. Vai ficar parada na parede você, e seu pai vai, pode fazer a marcação aí na parede, ou pode fazer, ó, a medida daqui do polegar até o dedo mindinho, como a mão está mostrando aqui, certo? E você vai ver quantos palmos você tem. Então, seu pai ou sua mãe mede a sua altura, e depois você vai fazer o quê? Você vai ver quantos palmos do meu pai eu tenho de altura, né? E aí você vai comparar com a sua medida, tá bom? Sua mãozinha é menor que a do seu pai. Então, quantos palmos seu pai precisou, ou sua mãe, e quantos palmos você precisou para formar a sua altura? Será que foram a mesma quantidade de palmos? Foi diferente? Quantos palmos a mais? Quantos palmos a menos, tá bom? Além disso, você também vai comparar a sua altura com a dos seus familiares. Então, você ficou encostada na parede, e agora é a vez do seu papai e da sua mamãe também ficarem encostados. Então, eles vão ficar lá encostados, e você, ó, vai fazer as medidas dele, tá bom? Com os palmos, tá bom, gente? E aí você vai fazer de novo o que a Pró falou, né? Ver quem é o mais alto, quem é o mais baixo, né? Se você puder, em sua casa, tiver uma fita métrica, uma trena, né, com a ajuda de um adulto, claro, você pode confirmar aí e ver a sua altura, ver a altura do papai, a altura da mamãe, não apenas nos palmos, mas saber realmente quanto cada um mede, tá certo? Então, esse é o desafio que a Pró quer trazer para vocês, para a gente encerrar, começar, né, o encerramento de nossa aula. Então, a Pró gostaria de falar com vocês, mais uma vez, né, da importância, né, das unidades de medida em nosso dia a dia, né, a importância de estarmos atentos ao que está à nossa volta, né, é importante a gente saber o que é grande, o que é pequeno, qual é o mais comprido, qual é o mais curto, né, qual é o mais pesado, qual é o mais leve. Isso tudo é um conhecimento importante que vocês, no primeiro ano, né, já estão adquirindo, já sabem, né, mas precisam agora aprender a fazer uso desses instrumentos aqui, como a Pró falou, da régua, né, da fita métrica, então, são instrumentos importantes e que a gente precisa aprender, né, a utilizar, a manusear, né, e também a gente lembrar sempre de que a gente não precisa de um instrumento para saber se algo é pesado ou é leve. Aqui, por exemplo, ó, a Pró está com a garrafa de água e a vasilha de álcool. Eu estou sentindo que a garrafa de água tem mais água do que aqui no álcool, né, então, a gente, eu não preciso ter uma balança para saber qual é o mais pesado ou o mais leve, mas eu preciso da balança para saber quanto é que tem aqui, né, quanto é que pesa essa garrafa e quanto é que pesa essa garrafa daqui, né, aí eu vou ter a medida exata de cada um deles. Tá jóia, gente? Ficou entendido? E aí, lembrando, há uma coisa, a Pró não falou isso com vocês, eu vou compartilhar aqui rapidinho que isso é importante, antes da gente dar tchau. Igual os teletubbies, né, não é hora ainda de dar tchau. Espera aí, só um minutinho que a Pró vai falar uma coisa com vocês. Quando a gente, né, fala de alimentos, por exemplo, né, de massa, ó, massa, ou peso, né, e quando a gente mede comida, pessoas, né, a massa das pessoas e da comida, a gente usa uma unidade de medida, que é, ó, quem lembra qual é a unidade de medida? Que aparecem lá nas receitas, né, olha só, é o quilograma ou a grama, né, ou miligrama, MG. Observem na embalagem dos produtos de sua casa. Vão ter essas informações, né, alguns produtos, tá bom? Quando a gente fala de altura, né, das coisas, dos objetos, das pessoas, ó, quando a gente fala de altura, comprimento, distância, peraí que é a Projeta, tá bom? Ficou tudo grandão. Quando a gente fala de altura, altura, comprimento, distância, a gente tá falando, ó, de isso tudo aqui, ó, é igual a, a gente usa a unidade de medida, ó, quilômetro, né, então, pra eu medir a distância de Feira de Santana até Salvador, eu uso quilômetro. Pra eu medir, né, a, o tamanho da folha de papel, né, de ofício, eu uso os centímetros. Lembra que na aula de cartão postal nós medimos os centímetros, né? Pra medir, por exemplo, a distância da minha sala até a sala em que ionem, até a sala em que mirem está, eu uso o metro, tá certo? E tem outras medidas também, mas essas são as básicas, tá bom? Então, são as unidades, né, de medidas que esses instrumentos, eles indicam, né, então, a balança, né, a, os copos medidores, eles vão indicar essas unidades. E a fita métrica, a trena, a régua, elas vão indicar essas unidades de medida, tá certo? Então, se uma coisa for muito pequenininha, né, a gente vai usar miligrama ou centímetro. Se for algo bem grandão, a gente vai usar quilo, né, tonelada ou quilômetro, tá bom? É que tá, aí é outro assunto, aí é assunto do quarto ano em diante. Tá certo? Então, agora sim, agora é hora de dar tchau. Agora é hora de dar tchau. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, né? Pratiquem aí o que vocês aprenderam aqui, observem aí, pesem, façam o desafio que a PRO fez, tá bom? Eu quero saber se vocês fizeram direitinho ou não, certo? Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.